Já apareceu nós? Aí! E temos um fantasma pelo jeito Outro não apareceu Ah, ele desconectou Ah, não! Oh, dammit! É nóis só, T! Nossa! Tem um atrás de ser... Vem mais perto, T! Foi! Aí! Passa! Passa! Não, tô muito longe, esquece! Ai, eu aqui, ai eu aqui! Passa! Tome! Depressível! Fui derrubado! Nem fodendo! Mano, mas o que? Que milagre é esse, rapaz? Cara, meu pé só foi um foda! Foi? Não, e o pior é que eles... Ah, vai lá de longe! Joguei esse monte! Antes de começar a gravar o T! Ai, tô enxergando nada! Tô com o Chaqueco! Imagina se não tivesse! Rapaz do gás! Rapaz! Pega embalo! Pega embalo! Peguei! Errou! Ai, me joguei pra caralho! Errado! Peraí que tá 2x2, hein, T! Ainda tem dificuldade! Ah, e errei! Não! Não! Agora lascou! Ah, me cê! Passou reto! Passou reto! Sem habilidade! O quê?! Ah, não! Aí... Não respeitou, mano? É, pois é! Não, mas olha, ele já tava mirando desde antes, cara! Ele não sabia o que fazer! Mano, o cara fez o gol de trás pra frente, velho! Sim! Mas não é pra ficar assustado, porque aparentemente ele não sabe muito assim, não é o... Deixa eu ficar quieto! É quase igual a nós! Deixa eu ficar quieto! Ai! É você! É! Peguei! Tem uma atrás de você aqui! Eu vi! Ai! Peguei! Nossa! Mas eu pegar e os caras atirar, velho! Nossa! Eu tô tentando, mas tá difícil! Ah, não, velho! Bola surta! Ah, não, velho! Errou! Não! Errou! Errou! Ah, rapaz! Isso é muito ruim! Derrubei um aqui! Aí! Errou! Ih, pega nossa bola! Peguei! Uh! Tô atrás de ti! Ok! Nossa! Me joguei! Cadê você, ti? Cadê você? Errou! Boa! Soquei ele! Ah, moleque! Peraí que tá desse lado o portão, ti! Opa! Já vai, amigo! Vem, ti! Vem, ti! Vem em mim! É que os portão tá tudo desse lado! Tô indo! Ai, tô indo! Tô indo! Tá com você! Meu Deus! Vai! Passa aí, ti! Tô atrás de você! Passei! 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 Boa! Ah, moleque! Cadê o outro portão, Jesus? Aqui! Manda pra nós! Manda pra nós! Vai, ti! Nossa senhora! Puta que pariu! Por isso que eu amo você, velho! Cara, olha de onde eu joguei, mano! Rapaz! Mas que mira, hein! Caralho! O cara tá no Fallen ou não tá, mano? Nossa senhora! Não! É o Fallen brasileiro! É o Fallen do Bracila! Cadê os caras? Um vazou já, mano! Ai, que pena! Não aguento! Vem, ti! Tô aqui! Tome! Boa! Você faz essa? Não garanto! Tô aqui, ti! Vai lá, eu! Vai! Só pôr no gol! Ah, moleque! Caralho! Ah! O Bogo tá dando pra treinar! Tava 2x2! A gente começou pra tirar bastante diferença e o cara vazou! Ficou um só! Vai falar que tá fácil? Tá! Até que tá fácil! Mas a gente mereceu! É nosso crédito! Vai falar que tá fácil? Tá! Tá meio fácil! Vai! Beleza! Vai falar que tá fácil? Não vou mentir! Tá fácil! Mas a gente que tirou o cara! Derrubei ele! Boa! Aparece aqui! Aparece aqui! Derrubei ele de novo! Vai! Vai que vai que! Vai! Tem que ser encorda! Agora é gol! Vai! Calma! Boa treinada! Treinamos bem! Rapaz! Finalmente estamos nos divertindo nessa... Nessa caceta! Aí! Parou de mamar! E agora estamos dando leite pras galera! Olha que bonito! A skin do cara mano! Mano! Esse vai ser o jogo! Esse vai! Me joguei a toa! Nossa! Eu derrubei dois aqui velho! Passa a bola pro snipe! Ai! Olha lá! O cara vai fazer mais uma aí! Não, vocês estão passeando... Cadê você mano? Cadê aquele tiro longo... Tome! Toquei pra mim, toquei pra mim, derrubei o cara, muito feio cara, ele quer fazer mais uma volta, ah perdemos, acho que exageramos né, muitas voltas, o cara não atira pro gol quando eu atirei eu errei, vai ter, pera ai, fica ai, toma, ta fechado, ai o cara pegou, ta fechado curico, meu deus, vai toca essa bola rapai, vai palamidas, rapai do gás, toca para nós ele não toca, toca essa bola amigo, ai peguei, tome, nossa agora abriu, agora abriu, nossa velho, como que não vem essa bola na minha direção, é assim que eu gosto, brigado mas é porque a gente ta sendo burro, ta fácil mas ta difícil, a gente ta brigando com a nossa próxima, próprio burrice, mentira, eu não é burro não, é apenas, a gente ta, eita e caiu, ai o rosa entrou de novo, ai eu voltei pro jogo, boa, cara eu ia falar assim, eu vou terminar isso aqui pela força da amizade, toca essa caceta, bafes, eu só escutei o barulho do gol, sim ta 1 a 0, cara ta difícil, ai to aqui, boa, boa, já chegou como? Mano cheguei na pecuta, ai você ta safe, ninguém pede você brincando, uxi, desviei do cara ali, ai rapaz, mano tem cara que me rodei, ele vai fazer mais uma volta, boa, a beaa face, ah moleque, carai, falamidas, olha o patins do mano velho, que maneiro, não, eu to pagando o pau pro black power dele, velho. Sim. Rapaz, de onde que eles tiram? Será que é o customização do personagem ou é o traje? Fly. Siguei. Tome. Tô aqui. Tô aqui. Ninguém quer me dar bola. Não estou confiável hoje. Nossa, me joguei igual bosta. Tome. Aí tem que fazer a morta. Vamos ver. Cadê você? Tome. Contra a mão, T. Que lindo. Essa foi da hora, hein? Aí, já começamos a quicar os caras da sessão. É assim que eu gosto. Puta, jogando para trás. Olha para o lado e joga para o outro. Ronaldinho. Meu Ronaldinho, meu Robert Carlos. Eu só preciso fazer uma de longe agora. Ih, já dois saíram. Só ficou um fantasminho, camarada de cruz. Ai, que tristeza. Ai, que pena, meu amigo. Tome. Tomei. 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 Tomei, olha aí. Vermelhão nervoso. Caralho, dá oitenta de raio. Tomei. Tomei sentindo uma baranga perto dele. Você é, cara. Mas é uma baranga linda. Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Esse foi mais um Roller Champions. Lembrando que o jogo é de graça. É uma delícia de jogar. É fácil de aprender. É o famoso difícil de masterizar. Mas a gente está curtindo demais, né, T? É isso aí. Se você não é inscrito aqui no canal da Ubisoft Brasil ainda, inscreva-se. E nós se vê na próxima. Um beijo e tchau. Um abraço, até a próxima e tchau. Finalmente finalizamos com vitória, hein, cara? Yes!